O câncer de mama é o com maior incidência entre as mulheres. Os últimos indicadores do Instituto Nacional de Câncer são de 2020. De acordo com os dados, mais de 66 mil mulheres tiveram o diagnóstico da doença apenas naquele ano. Em seguida, vem o câncer de cólon e reto, com mais de 20 mil casos, e o do colo do útero, com mais de 16 mil registros no levantamento de 2020. O câncer de mama também é o que mais mata mulheres. Em 2019, foram mais de 18 mil óbitos causados pela doença. O projeto aprovado pelos senadores garante atenção integral à mulher no tratamento desses tipos de câncer. O texto assegura a realização de mamografia, citopatologia e colonoscopia a todas as mulheres a partir da puberdade. Para que as mulheres possam ter acesso a fazer a mamografia, a citopatologia e a colonoscopia, em tempo hábil para prevenir o surgimento dessas enfermidades tão devastadoras que são. formando assim um diagnóstico precoce, com um tratamento muito mais efetivo e, em consequência, uma despesa muito menor para o SUS, porque vai fazer um tratamento mais efetivo e, evidentemente, um tratamento mais simples do que um tratamento extensivo, complexo, quando a doença já está em grau mais avançado, sobretudo quando tem metástase e, evidentemente, com muito menos efetividade do que se fosse feito um diagnóstico precoce.